Bom, nesse vídeo aqui a ideia é dar umas dicas sobre melhores práticas. Então, dicas aqui para poder realizar a webconf com melhor eficácia, tá? Então, a primeira coisa importante é o seguinte, usar os recursos, por exemplo, de áudio e vídeo somente para o apresentador. Isso aqui, na verdade, tem dois motivos. O primeiro, questão de organização da sala, ok? Então, a questão do ruído, principalmente, mas principalmente a questão do consumo de recursos de rede. Quem está assistindo e tem vários áudios abertos e várias câmeras abertas, consome o link de internet dessas pessoas. Isso vai causar uma experiência ruim. Então, limitar isso é uma boa prática. A outra questão, tornar os ouvintes, na verdade, os ouvintes mudos. Vamos pensar assim, tá? Esse mudos aqui é silenciar os microfones. E aí, ativar conforme a necessidade. Então, o moderador, o dono da sala, ele pode vir em cada um dos participantes e liberar o áudio desse aqui. Mas ele bloqueia os outros todos com essa opção aqui, por exemplo, de colocar todos em mudo, exceto o apresentador. Outra questão de dica, em relação à escrita, certo? Desculpe, não escrita. Em relação à gravação. Em relação à gravação, perceba aqui que esse vídeo está sendo gravado. Muito bem. Ele vai ser disponibilizado depois para as pessoas poderem acessar. Essa disponibilização, ela se dá através de um link. Então, esse link pode ser enviado para qualquer um dos participantes e eles podem rever essa apresentação, essa webconferência. O tempo de gravação é importante. Tempo de gravação é importante em relação ao consumo de recursos, de armazenamento, de tempo para ele ser disponibilizado. Então, se for se fazer, por exemplo, uma webconferência, que não há necessidade de gravação. Não é uma aula que tem que ser gravada e revista. É simplesmente uma discussão que vai ter uma ata por escrito. Então, não há necessidade de fazer a gravação. Ok? Mas tem essa opção aqui, com certeza. Pode ser utilizada. Então, o cuidado maior é que as pessoas que estão participando, as pessoas que estão na lista aqui dos participantes, elas podem ter restrições severas de links de internet. E isso pode comprometer muito a experiência delas. Então, tem que ter esse cuidado de usar recursos mínimos. Por exemplo, uma aula expositiva, usar apenas áudio. Não há necessidade de ter a webcam e áudio. Porque o foco não é diretamente no professor, já que está sendo exposto, por exemplo, um slide. Ou um texto. E aí, é interessante usar esses recursos aqui, da própria ferramenta, de fazer as marcações, de poder aqui dar destaque para o que está acontecendo na tela. E, claro, não é uma restrição. Pode-se usar webcam, pode-se usar... Mas, na prática mesmo, o desempenho vai ser muito melhor se for algo como está descrito aqui. usar áudio, basicamente, e vídeo em momentos específicos. Isso vai melhorar muito em relação ao desempenho e a experiência que as pessoas vão ter desse serviço.